A prisão de um criminoso em flagrante pode ajudar a polícia a desarticular uma quadrilha que rouba caminhões na Grande São Paulo. Na última ação do grupo, um caminhoneiro foi levado para um cativeiro pelos bandidos. Nós vamos conversar agora com a nossa repórter Gabriela França, que traz todas as informações também ao vivo pra gente. Como é que esses criminosos agem, hein, Gabi? Conta pra gente. Bom dia pra você. Oi, César. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Nessa última ação, o caminhoneiro parou no acostamento pra arrumar a lona que estava solta. Assim que ele parou, foi abordado por cinco bandidos. Um deles entrou no caminhão e fugiu com o veículo e os outros quatro levaram esse motorista até o cativeiro. Lá, ele foi mantido refém por cerca de quatro horas. Enquanto isso, pessoas que viram essa ação presenciaram esse assalto, acionaram a polícia, passaram informações do caminhão e durante uma ronda, os policiais encontraram esse veículo em posse de um dos bandidos. Isso em Guarulhos, na Grande São Paulo. Deram ordem de parada, não adiantou e aí começou uma intensa perseguição que só terminou em Poá, também na Grande São Paulo. O bandido se rendeu e agora está preso. Já o caminhoneiro foi solto pelos comparsas, agora passa bem depois desse baita susto, né? E esses quatro comparsas que mantiveram esse homem refém por quatro horas, continuam foragidos. Agora, esse grupo é um velho conhecido, viu, da polícia já. Eles são conhecidos chamados de Gangue da Perua Prata. O foco deles são caminhoneiros. O objetivo é roubar ou o caminhão ou a carga, se for muito valiosa. Nesse caso, o saldo foi bem negativo aí pra essa quadrilha. Não levaram o caminhão, um tá preso e agora a polícia busca pelo restante pra tirar de vez de circulação essa Gangue da Perua Prata. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Muito obrigado pelas informações, Gabi. Um ótimo dia a você e a todos de São Paulo.